Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi, gente. Nós vamos fazer o desafio do jogo Dunk Hat. Eu não sei como é o nome em português. É, a gente tentou traduzir, mas não achou o que significa essa palavra dança e tal. Talvez não seja para o novo, essas coisas. É, chá. Coloca aqui no comentário o que você acha, qual seria a tradução desse jogo aqui no Brasil. Eu não sei. É, o que você acha. Esse vídeo está muito legal, então aproveite e deixe seu like, se inscreve no meu canal e clique no sininho. das notificações para não perder nem o vídeo novo. E o vídeo já vai começar. Bem-vindo ao mundo da Vivi. Mãe, quem pode jogar um jogo legal? Pode ser, mas qual? Já sei. Fofinho, mas não. Eu adoro a Vivi, mas não. Vivi, eu acho que a gente já jogou esse. Tem razão, mas estamos quase lá. Ahá. Acho que agora você acertou. Esse parece ser bem legal. Uhum. Vamos jogar. Vamos. Então, gente, o jogo vai funcionar da seguinte maneira. Cada caixa vai vir três bolinhas para você tentar atirar no alvo. E cada capacete vai ter dois alvos. Então, basta só atirar em um alvo para o líquido cair na sua cabeça, né? Então, você tem três chances. Gente, olha o que acontece quando você atira a bola. Esse negócio vira aí o líquido cair. Então, gente, na verdade, esse jogo é para usar água, mas só que para fazer o vídeo mais interessante, emocionante, legal, né? A gente vai usar esses líquidos coloridos, as cores do arco-íris. Gente, comente aqui abaixo o que você acha que a gente usou para fazer esses líquidos. São três ingredientes. Então, gente, o jogo vai funcionar assim. É... Quem acertar, mais vezes, ganha. E quem ganhar, vai ganhar essa caixinha aqui de LOL. Eu quero ganhar. Eu amo essa bonequinha. Eu quero ganhar porque eu amo essa bonequinha. Então, gente, o jogo já vai começar. Ih! Vai parar, Davi? Ah, sim. Que cor você vai querer? Faz o duque. Tá. Tá, vou fechar. Ficou a chance. Yes! Ah! Isso não derrubou, mas deixa eu ver. Ah, meu Deus. Nem começou, já estou toda molhada. Vamos lá, eu vou começar daqui, viu? Três chances. Um, errei. Ai meu Deus, que gostei. Só tem mais uma chance, né? Olha lá, olha lá. Deixa não, só uma goza. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, Chloe, está bem. Ele é de minha vez. Ai, desculpa mãe. Ai, só tem mais uma chance. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Agora vamos acertar. Tira a mão. Tira a mão. Um, dois, três e... Vi, eu quero azul turquesa. Tudo bem. Tira a mão. Não, não. Tira a mão. Vai cair, olha. Eita. Poxa. Cuidado, deixa não. Ai. Ai. Ai, hai bastante atrás! Dois Um Dez Aiu! Gente... Vamos entrar Vamos entrar gente gente não passa em casa esse desafio não porque molha muito a gente tá aqui eu tô aqui molha tá molhando demais o chão mas a gente tá com um plástico mas vocês forem fazer façam do lado de fora e usem água eu vou querer amarelo é que a minha blusa ficou bonita você quer também a gente tava se divertindo muito que a gente tava ganhando então vamos fingir que nós ganhamos gente essa bonequinha aqui vem 7 camadas e cada uma vai abrir uma certo então vou começar tá gente eu vou abrir a primeira camada vem um adesivozinho não adesivo é uma dica é uma dica vestido mais ventilador vestido voando vestido voando vestido no vento é assim ó vem o zíper é o lugar que você abre ó essa boneca é o maior sucesso aqui e a gente é difícil a gente conseguir encontrar na loja a gente só conseguiu encontrar duas hoje a gente a vivi tem um canal eu ia viver a gente tem um canal chamado Toy Box a gente vai deixar aqui nos casa se inscreverem é de novelinha de barbe de boneca é bem legal aqui estão os sapatinhos da boneca são lindos vermelhinhos gente aqui gente aqui está ali toda prontinha e arrumadinha ela chora gente eu acho que a gente não mudou então gente foi isso espero que vocês tenham gostado comente aqui abaixo qual foi a blusa que você mais gostou a minha ou da minha mãe gente a nossa blusa ficou parecendo de unicórnio porque agora tá tudo na moda de unicórnio e obrigada por assistir esse vídeo se você gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos no facebook no whatsapp chegando tchata tchau tchau x x x vídeo. Tchau. Mas agora eu fiz a minha irmãe. Irmãe. Eu sou a sua irmãe. Olha, acerta direito. Mexeu? Ai, bumbi. Ah, gente. Me segue nas minhas redes sociais. Musical.ly e Instagram. Munda underline e dá underline o Vivi. Se você não é inscrito para o canal, clique aqui na minha foto. Clique aqui na minha foto para se inscrever. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.